Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da nossa disciplina, na verdade da nossa série Através da Bíblia e estamos aqui na nossa Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Filipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma aula sobre o texto de 2 Coríntios. E agora a gente vai falar aqui exatamente sobre a próxima sessão, que é ainda falando sobre uma mudança com relação àquilo que, na verdade, é Paulo se defendendo de uma situação ali que foi apresentada. Ele está defendendo o seu ministério, descrevendo o seu ministério e agora ele vai falar sobre os resultados do seu ministério. Até então ele falou sobre a bênção que é, ele falou aqui sobre o perfume de Cristo, falou aqui sobre a questão do triunfo. E é importante falar sobre isso porque, quando a gente fala desse triunfo aí, a gente está falando exatamente sobre a questão de como o cristão pode, aparentemente, se mostrar em uma situação em que ele não é apresentado como alguém que vê a sua vitória. Muitas vezes o crente não vê a sua vitória. Ele vê-se diante da dificuldade, da dor, das complexidades da vida. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo já apresentar uma situação em que nós somos conduzidos em triunfo. Então, se nós somos conduzidos em triunfo, isso quer dizer que nós já temos uma posição de vitória. Nós já temos uma posição de quem já venceu a batalha. Apesar da aparente derrota, ainda assim nós, e às vezes parece mesmo que somos derrotados, né? Seguimos alguns dias em que a vitória não parece ser tão clara assim. Mas sim, nós somos conduzidos em vitória. Lembrando que não é uma vitória no sentido alheio à realidade, um positivismo barato e muitas vezes ingênuo, né? De que a vida aqui na Terra é uma vida de... De que você precisa ficar dizendo, ó, você vai vencer, a vitória já chegou no Senhor Jesus Cristo, como se isso significasse uma vida sem sofrimento, né? Diz que estamos falando. Muitas vezes percebemos as durezas da vida. Contudo, ainda assim, ainda que apesar de muitas vezes nos percebermos em situações adversas da vida, quase como se nós tivéssemos perdido uma batalha, a guerra já foi vencida, certo? A guerra já foi vencida, o Senhor Jesus Cristo nos conduz em triunfo. Essa é a questão que Paulo está apresentando aqui. Até porque uma das situações que parecia ser uma situação de derrota foi quando ele mencionou, nos versículos 12 e 13, ali a situação com relação a Trode, né? Quando ele chegou em Trode, uma porta foi aberta para o Evangelho, mas ele estava esperando as respostas de Tito, que, inclusive, tinha ido pregar lá. Aliás, tinha ido levar essa carta pesada, né? Para os irmãos lá de Corinto, e ainda assim ele se mostra como alguém que não aproveita aquela porta de oportunidade aberta e ele volta lá para Éfeso, aliás, para Macedônia, porque ele precisa encontrar Tito. Por quê? Porque Tito estava precisando ouvir as notícias de Tito, que estavam trazendo notícias dos coríntios. Paulo está sendo muito claro, olha, é como se ele estivesse fechando os pontos. Paulo está dizendo, a minha vida, é quase como se Paulo dissesse assim, a minha vida, ela não tem pontos solos, os pontos estão amarrados, eu estou aqui apresentando para vocês, eu demorei em chegar até vocês, porque o que eu amava, eu amo vocês. Então, está tudo se encaixando e Paulo tem como provar isso, é isso que ele está apresentando aqui. Então, às vezes, nós somos mal compreendidos, as situações não parecem ser tão fáceis assim, mas ainda assim Deus nos conduz em triunfo no Senhor Jesus Cristo. E agora nós chegamos aqui para o capítulo 2, certo? E aqui no capítulo 2, aliás, no capítulo 3 de 2 Coríntios, Deixe-me abrir aqui, 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3. Nós temos aqui exatamente a excelência do Ministério da Nova Aliança, como a gente pegou lá no nosso esboço, nós estamos aqui falando sobre essa digressão maior do apóstolo Paulo em relação à descrição do seu ministério, certo? E aqui nos capítulos 3, agora a gente pode já falar aqui, lembra que daqui para baixo nós vamos falar do capítulo 3, certo? Capítulo 3. Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Porque, para que você não se perca, daqui adiante a gente vai falando do versículo 1, versículo 2, mas aí você já sabe que eu estou no capítulo 3, certo? E aqui dos versículos 1 a 3, nós vamos perceber aqui exatamente esses resultados do ministério, certo? E é interessante, eu quero até marcar aqui o que o Carlos Oswaldo Pinto falou, nesse livro aqui, que é Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, certo? Como você vê aqui, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, Carlos Oswaldo Pinto, que é um livro fantástico aqui da editora Agnus, e eu tenho acompanhado aqui, ele tem me ajudado um pouco com relação à forma como a gente apresenta o texto. E ele diz o seguinte, sobre essa seção, a autenticação dada por Deus, confere a Paulo, aliás, não dada por Deus, a autenticação dada pelo Espírito na vida dos convertidos, capacita o ministro a dispensar elogios humanos. E é realmente isso, né? A gente vê Deus capacitando, Deus autenticando o apóstolo Paulo no seu ministério, e nesse sentido, a gente vai notando aí exatamente essa questão de como ele pode apresentar um relatório do que é o seu ministério. Então, a gente vê que não vai ser como... Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós, vós sois a nossa carta escrita, a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus e vinte, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Que texto maravilhoso! E a gente só consegue perceber a beleza desse texto quando a gente analisa exatamente o contexto em que esse texto está inserido. Ora, o apóstolo Paulo precisa ficar defendendo a sua posição como alguém que é um líder daqueles irmãos e que precisa apresentar as suas credenciais apostólicas. Mas aí ele começa a sua argumentação, na verdade ele continua a sua argumentação, dizendo, olha, será que agora a gente vai continuar a falar de si mesmo? Será que é como se ele dissesse, será que eu vou continuar me defendendo aqui? Será que eu vou continuar tendo que advogar em causa própria? Será que vai ser isso? Aí ele diz, ou temos, como alguns, necessidade de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós. O que é realmente interessante sobre isso é que, quando ele fala sobre essa carta, é como se esses irmãos, aliás, esses que estão ali contra Paulo, os inimigos ali, aquelas pessoas que estão, os adversários de Paulo, eles parecem que tinham essa carta de recomendação, parecia que eles davam muita importância a isso, certo? E o que é que o apóstolo Paulo fala? Ele diz, olha, vocês são a minha carta. Vocês são a carta de recomendação. A vida de vocês testifica o meu ministério. E isso é muito valioso. É muito valioso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, vocês querem ver aqui como é que eu vou me defender? Vou apresentar o quê aqui? Que eu estudei em tal lugar, que Jesus Cristo me chamou aqui, que foi assim e tal. Olhe para a vida de vocês. Olhe para os resultados. Ou melhor, olhe para o fruto do meu ministério. Que são vocês. Paulo está dizendo que a vida de vocês que foi transformada, aquilo que foi mudado no coração de vocês. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Foi uma transformação de coração, foi uma transformação de ação, porque foi conhecida por todos os homens. Ou seja, é um testemunho, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Ou seja, a forma, e aqui seria uma forma de nós aplicarmos, a forma de avaliar e de confirmar a validade do ministério de alguém é exatamente olhar para os frutos desse ministério. A saber quantas vidas foram realmente transformadas por Deus a partir da pregação do evangelho nesse ministério. Exatamente isso. A gente vive numa época em que as pessoas estão se mostrando muito em relação ao ministério, muita gente ensinando, muita gente aparecendo aí na internet, se colocando como professor, como mestre, como youtuber, como alguém que está lá falando qualquer coisa sobre a igreja e sobre a teologia. E a forma de a gente saber se essas pessoas de fato apresentam um ministério verdadeiro é olhar para os seus frutos. Olhar para quantas pessoas são transformadas a partir desse ministério, olhar para a forma como essas vidas foram transformadas. É isso que evidencia o ministério de qualidade. Qualquer coisa diferente disso, não são os nossos diplomas, não é a nossa erudição, não são quantos artigos nós escrevemos, muito embora isso seja importante, certo? Eu gosto da academia, eu gosto de estudar teologia, eu acho que é importante, eu sou professor de seminário, estamos aqui falando disso, sabe? Mas eu estou falando que nada disso é importante se não vier junto com a transformação de vida de gente, gente, gente sendo transformada pelo evangelho que é pregado. E Paulo diz isso, não foi em tábuas de carne, isso foi nos corações, aliás, não foi em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, ou seja, no coração, é uma transformação de dentro para fora, e é isso que vindica o ministério de alguém, e isso vindica o ministério de Paulo, não é à toa que ele chama atenção para isso, certo? E já que no versículo 4, logo depois de ele chamar atenção para o fruto, para os frutos e o resultado do seu ministério, nós chegamos aqui e o apóstolo Paulo vai falar agora exatamente da competência para o ministério, certo? Então, aqui dos versículos 4 a 6, ele vai falar dessa competência para o serviço, e olha aqui o que ele vai falar, ele diz, olha, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Então, como você vai notar aqui, quando ele chama a atenção aqui para, quando ele diz aqui, escrito em vossos corações, produzidas, não e tábuas, ele diz, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança, não sejamos capazes de pensar alguma coisa, quem é que é suficiente, qual é, como é que alguém pode se mostrar como suficiente, não é possível, ele diz, olha, essa confiança que nós temos, ela vem de Deus, então, uma outra forma de validar o ministério de alguém é a partir da sua dependência do Senhor, de um reconhecimento de que nós não somos capazes, de um reconhecimento de que nós dependemos da graça de Deus, de um reconhecimento de que nós não somos capazes de pensar coisa alguma, isso não parte de nós, sabe, como se partisse de nós, isso é maravilhoso, porque hoje é uma necessidade que as pessoas têm de ficar mostrando conhecimento, de ficar mostrando entendimento, as pessoas nunca podem simplesmente imaginar a possibilidade de dizer que não sabem de nada, todo mundo tem que ter uma resposta clara e firme e nobre para tudo que aparece, e ele diz que isso aqui não parte de nós, não somos capazes de pensar nada, a nossa suficiência vem de Deus, a nossa suficiência vem de Deus, ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, habilitou, perceba que é fantástico ele dizer isso, foi Deus que nos habilitou, foi Deus que nos capacitou, essas duas palavras, ser capazes, sejamos capazes, e essa expressão, nos habilitou, mostra exatamente esse aspecto, é a sua dependência do Senhor, para nós sermos ministros de uma nova aliança, então Paulo está defendendo o seu apostolado, mas parece que talvez esse tom ficasse muito defensivo, muito chamando atenção para si mesmo, e agora nessa tentativa de tirar essa ideia de que as coisas dependem dele, ele diz, olha, isso aqui não depende de mim não, eu nem sou capaz de pensar isso, as coisas não podem nem parecer que são minhas, como se partisse de nós, nós não somos capazes, a nossa suficiência vem de Deus, a nossa graça vem de Deus, nós só conseguimos seguir adiante na vida ministerial, se for pelo Senhor, nós somos incapazes em nós mesmos, independente dos recursos, independente da inteligência, independente da forma como a gente lida com as pessoas, independente da nossa retórica, nada disso é suficiente para vivermos o ministério e servirmos a Deus, a única possibilidade de nós servirmos a Deus, é na dependência do Senhor, esqueça a dependência do Senhor, esqueça o ministério cristão, se nós viermos por ventura a considerarmos que as coisas dependem de nós, esqueça o ministério, mas não ache também que você vai chegar nessa conclusão assim dizendo eu dependo só de mim sou capaz sou suficiente ninguém fala isso, ninguém fala desse jeito mas a gente age assim a gente age assim quando a gente não ora antes de servir a Deus a gente age assim quando a gente não pensa que Deus é quem pode nos ajudar na preparação de um sermão na preparação de um estudo bíblico na preparação de uma aula para as crianças ou seja lá o que a gente vai fazer dentro da igreja na preparação da direção de um culto na preparação de um ensaio de louvor é quando a gente esquece quando a gente simplesmente vai fazendo as vezes as coisas no automático e quando a gente faz no automático é porque a gente depende dos processos que nós criamos e isso é depender de nós mesmos é não depender da suficiência e Paulo está lembrando aqui a forma de nós validarmos o ministério é a partir da sua dependência do Senhor se alguém se considerar porventura capaz em si mesmo de agir pelo ministério esse já está fadado ao fracasso e ele não vai falar que ele depende somente de si mesmo mas ele vai agir assim nós vamos agir assim se nós não atentarmos então se foi Deus que nos habilitou para sermos ministros ele diz de uma nova aliança não da letra mas do espírito porque a letra mata mas o espírito vivifica é muito interessante esse texto porque muitas vezes ele tem sido pessimamente compreendido pelas pessoas é quase como se esses versículos 7 a 11 eles fossem falar aí de uma de uma como é que a gente pode dizer de uma de uma perspectiva contra o estudo anti-intelectual mas não é exatamente isso que ele está falando ele está falando sobre a antiga aliança e a nova aliança e basicamente ele está falando da lei e da graça da lei do antigo testamento e da graça que nós notamos aqui no novo testamento não é que não havia graça no antigo testamento mas aqui ele está falando entre a lei e a graça e nesse sentido ele está dizendo a antiga aliança era da letra ou seja era da lei mas agora nós fomos ele diz aqui nós fomos habilitados para ser ministros da aliança do espírito certo porque a letra mata mas o espírito vivifica ou seja a lei sozinha ela não é capaz de transformar as pessoas a letra mata a lei ela oprime a lei só nos apresenta a nossa incapacidade de agir de forma que agrade a Deus o único elemento que é possível de nos tornar capazes de obedecer é a graça é o espírito a letra mata mas o espírito vivifica a lei ela nos oprime e mostra o quanto nós estamos errados mas ela não vai nos capacitar a agir corretamente a única coisa que vai nos fazer agir corretamente vai nos vivificar nos transformar é o espírito é a graça é disso que ele está falando aqui e agora dos versículos dos versículos sete até o onze ele vai falar exatamente sobre uma sobre a glória né a glória sobre deixa eu ver aqui versículo sete a onze nós vamos ver exatamente uma glória maior a glória maior do novo testamento e como o Carlos Oswaldo Pinto fala aqui ele diz o seguinte ele nos diz que a eterna nova aliança mediada pelo espírito é mais gloriosa do que a temporária aliança mosaica mediada pelo homem é isso que nós temos aí dos versículos sete a onze veja aqui comigo e se o mistério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecente como não será de maior glória o ministério do espírito porque se o ministério da condenação foi glória em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça por quanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória porque se o que desvanecia teve sua glória muito mais glória tem o que é permanente então como você pode perceber aqui Paulo está falando sobre a antiga aliança e a nova aliança então se ele já começa falando aqui se o mistério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória é porque o antigo testamento mais especificamente a lei a antiga aliança ela ela teve a sua glória mas a nova aliança tem uma glória sobre excelente uma glória maior porque ele está dizendo olha a antiga aliança o Sinai quando Moisés saiu lá do Sinai ele diz por causa da glória dos rostos ainda que desvanecente ou seja Moisés estava descendo a glória dele estava ali o brilho dos rostos estava diminuindo mas imagine aí como não será maior a glória do mistério do espírito ele está chamando a atenção para a grandiosidade da nova aliança em relação à antiga aliança a gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente continua falando sobre isso porque é um assunto bem interessante um grande abraço Deus abençoe